Gente, a gente teve que interromper essa palestra porque vamos ter uma entrevista exclusiva com a Júlia Petit, uma das maiores blogueiras de moda do Brasil e do mundo também, né Júlia? A gente vai conversar com ela um pouquinho sobre como o conteúdo de moda consegue ajudar no e-commerce, porque é tão difícil as pessoas conseguirem comprar uma roupa até experimentando, né? Imagina pela internet, então como que o conteúdo aproxima as pessoas do varejo eletrônico? Bom, eu acho que é o seguinte, o consumo de moda online, além de ter evoluído muito, quer dizer, as pessoas hoje já se acostumaram com isso, né? Eu acho que a imagem de moda produzida na internet, ela é uma imagem muito rápida, então o que eu gosto da informação de moda em geral na internet é que assim, a pessoa vê a imagem e ela não tem mais aquela coisa de ah, não, eu vou guardar essa página da revista, ou eu vou, semana que vem eu vou no shopping, eu vou experimentar a roupa, enfim, eu acho que tem uma coisa assim, de viu a imagem e comprou, que é imediatamente. E eu acho que o consumo online, ele tá muito ligado a isso, quer dizer, é o impulso de você ver uma imagem e você desejar aquilo e você querer aquilo. E o e-commerce, eu acho que ele tem muitas modalidades diferentes hoje, né? Quer dizer, tem gente que, lógico, tem grandes lojas online, tem gente que tem pequenas lojas, tem gente que tá em marketplace e tem gente que vende através do Instagram, tem marcas que hoje em dia só vendem no Instagram, tem marcas que vendem no Pinterest. Então, assim, o comércio digital, ele tem muitas dinâmicas diferentes e ele tá em muitos lugares diferentes. Então, assim, a imagem de moda na internet, ela te leva pra lugares, ou seja, a imagem de moda, ela já pode ser o próprio material que faz a pessoa consumir, por exemplo, no Instagram ou no Pinterest, por exemplo. A imagem, ela já é aplicável pra você poder comprar uma imagem, mesmo que não seja diretamente de venda na internet, ela pode te levar diretamente pra um comércio. Eu acho que isso ajudou bastante, sabe? A imagem de moda na internet ajuda muito e as duas coisas caminham juntas, né? Ajuda muito no comércio digital e as coisas acabaram caminhando juntas. Você acha que é interessante, mesmo pequenas lojas, varejos, colocarem dentro do site delas um blog que ajude elas a se direcionar? Eu acho que é o que a gente tava conversando lá dentro na nossa palestra. Não necessariamente. A gente tinha, há uns anos atrás, quando começou, por exemplo, o primeiro boom do Facebook, todo cliente achava, toda marca fosse de macarrão ou de moda, achava que tinha que ser um veículo de comunicação e colocar ali informações diversas, sei lá, sobre o que tava acontecendo no mundo. Um pouco depois eles descobriram que não precisava, na verdade. Foi o primeiro grande movimento. Agora tem muito isso das marcas acharem que elas precisam ser produtoras de conteúdo, criadores de conteúdo. Eu não sei se a marca precisa ser, em si, um criador de conteúdo. A não ser que ela tenha, como a gente tava falando da Farm, por exemplo, que nasceu inversamente. Ou seja, ela já produzia conteúdo, já tá no DNA da marca essa coisa de produzir conteúdo. Você tem que compreender se você precisa ou não. Então, é lógico que toda ajuda que você puder dar para que essa consumidora ou esse consumidor tenha mais facilidade na hora de comprar o teu produto é importante. Mas não necessariamente você precisa fazer uma coisa separada. Não necessariamente você precisa ter um e-commerce, um site e um blog separado. Porque aí você já começa a pensar um pouco para trás. Para que você precisa ter dois veículos? Por que que no seu próprio site, no seu próprio e-commerce, na própria janela de venda de uma camisa ou de uma calça, você não pode ter mais informação de moda ali? E tem muitos e-commerces que funcionam assim, né? Que você tem coleções de imagens, coisas que você viu na internet, sei lá, nas redes sociais de gente usando isso. Então, eu acho que você consegue fazer isso de uma maneira prática sem sair do teu ambiente de comércio. Eu acho que assim é como funciona melhor. Pode ser mais interessante, então, em vez de você ter um canal de conteúdos, você contratar um influenciador que entenda sobre o assunto e passa uma imagem de uma pessoa comum que dá dicas verdadeiras? Não necessariamente também. Eu sou muito confusa. É sério. Na hora que... É o que eu digo. São opções. Tem que ver o que funciona para cada marca. O que eu acho que funciona muito bem para a marca é aproveitar o ambiente de venda para dar informação. Se é com o influenciador, se é aproveitando o próprio material que a marca cria de moda, qual é a maneira que ela vai fazer isso, não importa. A marca precisa achar a melhor maneira para ela de fazer isso. E eu acho que a criação de imagens de moda e de conteúdo de moda também é diversa. Ou seja, não necessariamente porque... Quando a gente fala assim... Você contrata o influenciador porque ele é uma pessoa comum. Ele já não é mais uma pessoa comum. Se ele influencia pessoas, ele já não é uma pessoa comum. Mas ele cria uma imagem de moda que é importante para as pessoas. E isso pode ser interessante. Júlia, muito obrigada pela sua participação, tanto na entrevista como como palestrante. Foi um prazer ter você aqui. E agora a gente vai voltar para a transmissão da nossa palestra de marketing. Continua acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com Glorinha Calil ao vivo aqui.